A CIDADE NO BRASIL 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 Não é vinte e não! Mas a pessoa não é só, nem até a anga polícia, mas não é! Ó, menina, eu tenho um senhor presidente da república, eu tenho um senhor governem-ministro, com tudo que eu não me ministro! Vê os jovens, deputados, para não citar depois do próprio, como eu não sei que tá ficando assim, como eu não sei que tá ficando assim, como eu não tô no meu ouro que é de 15 anos de trabalho em recolhecimento. Ah, caramba. Não, foi já, tia. Papá, vem, chinta, é bizarro. Por favor, sr. Filho, pão que a tia é o raciocínio. Meu filho me chintava. Era uma coisa que nós ouviria a nossa língua. Nós nunca põe. Fusquice. Mesmo dela me caçou. Foda-se que eu disse.